A primeira etapa dos Jogos Regionais 2019 começou reunindo cerca de 1.200 atletas empregados da Caixa de todo o país, em Brasília, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Participaram as associações do pessoal da Caixa, APCEPS, das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os Jogos das Regiões Norte e Nordeste vão ocorrer no segundo semestre. O evento, que ocorre a cada dois anos, também tem o apoio da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa, FENAI. As disputas acontecem em modalidades como atletismo, basquete, canastra, damas, futebol society, futsal, natação, sinuca, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez. Bom, eu sou apaixonada pelos Jogos. É o terceiro ano que eu consigo participar. Meu esporte é o tênis e eu demorei a conseguir entrar. E aí o atletismo veio junto e me apaixonei pelo atletismo também. Sempre participei dos Jogos. Só não participei de dois Jogos devido à maternidade. Então, eu sempre participo. Adoro a interação que tem com os atletas. Para mim, os Jogos significam uma possibilidade de voltar a treinar, correr, estar junto com os amigos. No Espaço Viva, estande onde são divulgados os projetos e ações desenvolvidas pela federação, em conjunto com as APCEFs, empregados Caixa puderam conhecer melhor projetos como Nosso Vavor, Rede do Conhecimento, Movimento Solidário, Talentos FENAI APCEF e Eu Faço Cultura. Eu acho que é uma oportunidade excelente para a integração entre os funcionários, né? Além de ter toda essa motivação e participação aqui da FENAI com os produtos que são ligados a voluntariado. Então, esse ambiente, essa confraternização, para nós isso é muito importante, de ver as pessoas aqui desligadas um pouco do seu local de trabalho. Isso faz bem para a saúde mental, para a saúde física de cada um, né? E o objetivo é que isso se estenda ao longo da vida das pessoas, né? Então, as pessoas se aposentam, saem do dia a dia do trabalho bancário, mas ela continua praticando esporte, ela continua frequentando as APCEFs. Os Jogos é muito importante, é uma iniciativa muito legal da FENAI com as APCEFs. Eu acredito que quanto mais os empregados estiverem conscientizados, mais estiverem mobilizados por uma caixa forte, isso vai ser muito importante para a gente. Independentemente da competição ou ranking, todos saem campeões dos Jogos Regionais 2019, vence o espírito esportivo e de união por uma caixa mais forte e 100% pública. Fala, 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 fala